Música Nós nos encontramos hoje para o trigésimo domingo do tempo comum e o cenário no evangelho de Mateus é ainda lá em Jerusalém, a última semana de Jesus e aqueles grupos todos que queriam confrontar Jesus, que queriam mesmo matar Jesus, estão em volta dele. No domingo passado, vocês se lembram que o fariseu se juntou com os herodianos, eles não se davam e vão tentar enrolar Jesus, nos colocar contra o muro na questão econômica, política, a gente deve ou não pagar imposto a César. E o evangelho de hoje diz que os fariseus souberam que Jesus tinha calado a boca dos saduceus, que também foram confrontar Jesus na questão da ressurreição. E eles resolvem agora ir atrás de Jesus para tirar limpo algumas coisas. Na verdade, a pergunta deles é uma pergunta que interessa a nós hoje também. E quem faz a pergunta é um doutor da lei. E ele trata Jesus de mestre, diz mestre, qual é o maior mandamento da lei? E claro, todo judeu rezava várias vezes por dia e naquela manhã, certamente, Jesus tinha feito essa pequena oração falando Shema Israel e dizendo que a gente tinha que amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o espírito e que esse era o grande mandamento, esse amar a Deus. Só que Jesus acrescenta uma coisinha que eles não tinham perguntado. E ele diz amar a Deus de todo o coração e também amar ao próximo como a si mesmo. Isso não estava na pergunta dos fariseus. E aqui reside toda a questão, para eles e para nós. Parece que amar a Deus é fácil. Eu diria, não é tão fácil amar de verdade, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Porque isso implica que a gente tenha uma total confiança em Deus. Isso implica que a gente caminhe com um coração apaziguado, tranquilo, em paz, porque sabe que Deus nos ama e ama a cada um e a cada uma de nós como filho e como filha. E é por isso que a gente tem que replicar esse amor de Deus. Ele diz, vamos agora também amar o irmão como a nós mesmos. E qual é a medida? Lá no Antigo Testamento, é a leitura desse domingo também, que diz assim, que a gente ama, tem que olhar o estrangeiro, o pobre, o órfão, a viúva. Esses são os desamparados que a gente tem que amar. E no tempo que nós vivemos de tanta, vamos dizer assim, de tanta lacração, a gente não quer ver mais tal pessoa, de tanta briga, às vezes de tanto ódio, quando diz assim, que eu tenho que amar o meu irmão. Isso é a modo concreto de dizer que eu amo a Deus e, sobretudo, amar aqueles que ninguém ama. O estrangeiro, lá é estrangeiro. A gente não pode tratar como igual. A gente vê no mundo inteiro uma raiva contra o estrangeiro, contra o imigrante. O pobre, tem gente que passa do outro lado. Por isso que quando perguntaram para Jesus, quem é meu próximo? Aí ele contou a parábola do samaritano. E onde que a gente erra? Como aquele sacerdote? Muda de calçada, se a gente dissesse assim, para não ver aquele que está caído. O levita também. Então, a indiferença. Nós temos que lutar contra a indiferença. Tem que lutar com aquele sentimento. Ah, eu não quero me envolver com ninguém. Eu já tenho muito problema. Então, sair da nossa acomodação. Eu digo muito concretamente. Paulo, quando estava na cadeia, ele escreve dizendo assim, todos me abandonaram, ninguém veio aqui me ver. Então, que nessa semana, a gente vai visitar uma pessoa que está doente, uma pessoa que sabe que está na necessidade, para que a gente traduza nosso amor a Deus de uma maneira muito concreta em relação aos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. que nós temos que descanso. Eu espero que isso tenha 부탁ado pelo Senhor. Tchau, é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.